Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente veio conferir o primeiro dia da Brasil Game Show 2019. Então fica ligado aí! Música A gente acabou de jogar Luigi's Mansion, sério! Que jogo top! Muito bom, sério! Assim ó, imperdível! Ah, muito legal! Ó, esse é dia 31 de outubro agora, no dia de Halloween. E aí a gente já pôde usar o Gweed! Galera, a gente acabou de sair aqui do Game Avengers! Sensacional o game! Aí o que eu achei legal aqui, a gente tem a oportunidade de usar... São quatro heróis aqui nessa demo, né? A gente usa o Capitão América, o Hulk, o Homem de Ferro e o Thor, né? Eu amei! Joguei assim ó, fiquei triste quando acabou! Ai, demais! Sabe o que eu achei legal? Cada um tem meio que uma jogabilidade bem específica, né? A gente começa nessa demo jogando com o Thor. Em alguns momentos ele lembra até um pouco o God of War. A gente arremessa o martelo dele, puxa de volta, dá um especial carregado ali do trovão. O Homem de Ferro ele sai pulando e atirando no ar! A sensação de voar com o Homem de Ferro é sensacional, né? E aí o Hulk é tudo uma destruição só! Caraca, no Hulk ele sai pulando na ponte ali, aí... Nos destroços! Ele destrói um blindado, é muito massa! A jogabilidade tá muito massa! E o Capitão América também, ele toca os... O escudo, né? Sensacional! Ele toca e ele tá muito massa, sério! A jogabilidade eu achei muito fluida, é muito boa mesmo! Até outra coisa que lembra o God of War, na minha opinião, o Capitão América ele consegue dar umas finalizadas! Ele tem um movimento de finalização, ele dá pra dar tipo um... Um ultra ali, tipo, acabar com o cara que tá já meio tonto! Eu achei demais, viu? Eu já tava animado pro jogo dos Vingadores aqui e achei a jogabilidade sensacional! E eu também! Os gráficos estão daora, mas a jogabilidade tá muito gostoso de jogar o jogo, né? Galera, a gente saiu do Final Fantasy 7 Remake! Eu mitei! Eu só digo isso pra vocês! Nossa, muito massa! Muito massa! Olha, dia histórico aqui, viu? Final Fantasy 7, pra quem não sabe, é um dos meus jogos favoritos! Eu coloco ele no Top 5 dos jogos na história dos games! E hoje, eu tenho a oportunidade de jogar o Final Fantasy 7 Remake aqui na BGS 2019! Foi um momento muito especial pra mim! Eu achei que eu ia morrer horrores, eu não morri nada! Porque eu sou um mito! A Gabi mitou demais! E aí, o que que teve na demo aqui? Foi a mesma demo que a gente já tinha visto em outros eventos, ali no início de Midgar, bem o inicio do jogo, mas já quando ele tem que plantar a bomba no reator maco, né? O reator de energia maco ali em Midgar. E aí, a gente tem a oportunidade de lutar contra alguns cabangas ali, uns soldados da corporação Shinra, e depois enfrentar o Scorpion Sentinel, né? E eu usei minhas estratégias e matei bonito! Foi demais! A jogabilidade está sensacional! O jogo, ele tá com uma jogabilidade bem diferente do Final Fantasy 7 original, né? A gente tem aqui meio que uma pegada mais de um RPG de ação, mas tem um modo tático também, que dá pra transformar ele num RPG de turnos, né? Que eu achei bem legal, né? Agora a música original aqui, a gente controla o Cloud e o Barret. Olha, a sensação de jogar Final Fantasy demais, né? Ótimo! Muito bom! Aí galera, chegamos aqui no stand do Xbox, aí a gente entrou na fila pra jogar o Battletoads. Aí galera, vai rolar Battletoads! Eu, Lolo, e o Dudu! Vamos ver agora o gameplay do Death Stranding. Ó galera, a gente saiu ali de uma sessão, é meio uma sessão de cinema ali do Death Stranding. Com gameplay, né? É, teve um gameplay, a gente não teve a possibilidade de jogar, porque a demo não tá disponível aqui na BGS, não foi liberada pelo Kojima, mas a gente pôde ver gameplay e um pouco de cinematic, né? Já deu pra ver um pouco mais do game e eu tô animada! É, eu tô animada! É aquela animação com o pé atrás, mas a gente já conseguiu ver um pouco mais da missão do Sam, que é o personagem principal, o porquê dele ter que ligar as cidades. Cinematic mostrou um pouco mais isso, né? E nós vimos mais do bebê! A gente conseguiu ver mais do bebê e do bebê a gente viu um pouco da interação dele com o bebê e de como que ele tem que lidar com alguns momentos especiais ali do bebê. Quando o bebê fica nervoso, ele tem que colocar o bebê em algumas cápsulas ali. Tem algumas ações que ele faz com o bebê que não tinham sido mostradas em outros momentos aqui de divulgação do jogo, né? E a gente pôde ver um pouco mais de gameplay também, ele posicionando escada no ambiente, interagindo, tendo que ultrapassar alguns obstáculos ali no ambiente. Alguma coisa de missões, né? Algumas coisas de missões, teve mais cinematics e conteúdos exclusivos que eles não tinham mostrado em outros lugares, que mostraram aqui na BGS, né? Não sei, a gente vai conferir o game em novembro, mas eu tô com aquela animação ainda com dúvida, né? Eu tava louca pra jogar, na verdade, mas rolou só a game só, a gente olhou o trailerzinho do gameplay, né? É. Olha que da hora esse stand do Fortnite aqui atrás. É. 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 Foi da hora aí. A gente acabou de jogar o Minecraft Dungeons. Esse jogo é junto, mas foi... muito legal. Legal, né? Explorar o calabouço, encontrar onde está a chave para avançar. E agora eu posso dizer que eu gosto de Minecraft. É, dá para usar vários itens aqui nos calabouços. Enfrentar os monstros clássicos aqui da franquia. Uma aventurinha muito legal. E derrotamos o Enderman! E aí Conseguimos uma pontinha de graça! Galera, hoje a gente já vai ficando por aqui! Valeu, espero que vocês tenham curtido a cobertura desse primeiro dia de BGS 2019 e até a próxima! Tchau!